No telão, quadrilha usava mais de 20 identidades para aplicar golpes. Ela está na delegacia da cidade de Nerópolis, onde o esquema foi desmontado. É com você, boa noite. Boa noite, Silvie, boa noite, amigos de casa. Exatamente, três mulheres e um homem foram presos nessa tarde. Inclusive, aqui ao nosso lado está o doutor André, que parou ao momento que ele estava ouvindo essas suspeitas para falar com a gente, o caso acabou de acontecer. O que acontece? Aqui ao nosso lado existem várias carteiras de identidade. Então, pela lógica, você já vai olhar, você vai ver que são falsas, porque o mesmo rostinho, a mesma fotografia se repete com oito nomes. E era dessa maneira que elas criavam contas e sacavam esse seguro emergencial, que é do governo federal, onde muitas famílias tentam e não conseguem. Outras tentam e chegam lá, já foi dado que alguém sacou. Aí começa aquela burocracia de provar que não foi aquela pessoa que sacou. Pois é, essas três mulheres, como o doutor está no meio da ocorrência, a primeira mulher já descobriu que ela é do Pará. E que teria um pessoal também, um outro rapaz do Pará, que estaria orquestrando essa quadrilha. Boa noite para o senhor, conta tudo para a gente. Boa noite, boa noite a todos. Realmente é uma associação criminosa, que age desde o dia 14 do 10. Essa associação, no dia de hoje, conseguiu cadastrar esses falsos documentos em loterias de Goiânia. Esse cadastramento no Caixa Tem permite que, por intermédio de uma senha, seja sacado o auxílio emergencial. Então, essas pessoas foram, depois que consumaram essa situação em Goiânia, deslocaram para Anelópolis e aqui, na tentativa, na lotérica da cidade, de praticar o golpe, foram descobertos, abordados pela polícia militar, trazidos à delegacia, onde foi levantado todo o histórico e foi ratificada a prisão. Ou seja, eles estão sendo todos autuados por diversos crimes, dentre eles tentativas de estelionatos, associação criminosa, falsa identidade, uso de documento falso e falsidade de documento público. Aquela teoria de que o povo do interior é humilde, atrasado, já caiu por terra há muitos anos, né, doutor? E foi aqui em Trindade que elas caíram. Foi um dono de uma loteria que estranhou o andamento das mulheres, toda hora indo lá, sacando e colocaram elas na cadeia, né? Parabéns para quem denunciou. É importante esse tipo de denúncia, né? É importante, aqui nós nos preocupamos em sempre estar dialogando com a comunidade e alertando sobre esses golpes que nesta época têm sido muito grandes, a reincidência, então estão todos alertas. E qualquer dúvida, eles acionam mesmo as forças policiais. E eles estavam bem preparados, né? A gente vê ali um relatório médico, vários chips, esses chips como eram? Isso é interessante, que cada identidade daquela, uma vez cadastrada com o nome falso, é vinculada a um chip. Aqui nós temos 18 chips. Olha só. E uma vez vinculada ao chip com a senha que eles recebem, o chefe dessa organização consegue, então, sacar o auxílio emergencial e para a pessoa que foi utilizada aí como membro dessa associação, recebe por cada cadastramento 500 reais desse chefe. E tem até uma cadernetinha ali, né? Exatamente. Nós temos aqui um controle, né? Um controle aqui das ações dela e algumas que foram consumadas em Goiânia na data de hoje, mas aqui em Neuropas elas encontraram aí pessoas atentas que descobriram e perceberam a falsidade dessas pessoas. Doutor André Fernandes, muito obrigada pela sua participação. E a pessoa que está achando que alguém mexeu na conta dela ou está usando os nomes, os dados dela, onde essa pessoa pode procurar ajuda? Procure a Polícia Civil que com certeza nós iremos estar fazendo todos esses levantamentos junto com a Polícia Federal. E também estamos mantendo contato, já que agora, a partir do momento que a Caixa começar a ter prejuízo referente a isso, aí a Polícia Federal entra em campo também. Muito obrigada mais uma vez. Agora ele está indo lá para terminar, né, de ouvir essas mulheres e no decorrer da nossa programação a gente traz mais novidades. Viu, Silvio? Obrigada, Jaqueline. A menina agradecer demais, doutor André, né, participando com a gente aqui, trazendo essa notícia que acaba de acontecer, que infelizmente, doutor André, esteira natal, a gente vê em qualquer cidade do estado de Goiás, qualquer cidade, por menor que seja, desse país. Obrigada, meu anjo. Já vejo vocês.